Uh! Yeah! Legal? Tudo funcionando? Que beleza! Meus amigos e amigas, é o segundo bloco do programa aí, Foligem no Ar, diretamente da Travessa Tuiuti, na República, no bairro da República, né? Que ninguém sabe, esse bairro tem 12 casas nele, é o menor bairro da cidade, né? É só aqui na Travessa mesmo, né? Que é o bairro. Ninguém sabe. A Patrícia tá linda ali com o visual totalmente, totalmente Top Gun. O negócio é o seguinte, irmãos e irmãs estão conectados, se vocês não entraram no chat ainda, check in no chat aí, é o botão vermelho, certo? Sem mais explicações. Temos a promoção, se você quiser ganhar um travesseiro aqui, que as meninas vão contar um pouco da história daqui a pouco de toda a sua obra. Mas a gente tá sorteando o travesseiro, filma o travesseiro ali, jovem. Olha lá. Gente, o travesseiro também vem com um poema especial, assim como todas as peças. Tá vendo? Se você quiser concorrer, amiguinho, a gente colocou dois links na página inicial do TV Fuligem, que é facebook.com.br TV Fuligem, e você vai ter que compartilhar os dois links. O da peça poela e o da chavala. A peça poela tá em cima, o de chavala embaixo, você vai e compartilha aí. Depois a gente vai escolher aleatoriamente, no critério bem nosso aqui, quem que vai ganhar o que a gente tá sorteando. O travesseiro e as entradas para assistir a chavala no bronze nessa véspera de feriado aí, né? Que feriado o quê, você sabe, Patrícia? Sexta-feira 13. É. Sexta-feira da paixão. Que beleza, hein? Maravilha. Antecede o sábado de Alelua aqui, que boa colocação, hein, Garrido? Que antecede a Páscoa. Tá, legal, gente. Massa. Orra! Vamos conversar com as meninas aqui. Os camaradas estão online, podem mandar mensagem aqui durante, antes, durante, depois. O que a gente poderia falar mais, hein? Deixa eu tô pensando aqui, eu tô meio lesado. O Tubarão quer saber quem escreve as poesias. Que história é essa de poesia nas peças? Então, vamos lá. Vamos contar. Pode começar do começo, então? Fica à vontade. Peça poela, a gente vai explicar por que de peça poela primeiro. Poela é menina em latim. E peça, porque vai além de acessórios, assim, que a gente usa. A gente, é... Neve consideração peça musical, peça de pano, peça de tudo. E também peça de pedir, com a grafia modificada, obviamente. Mas é meio difícil, assim. E os poemas? Peça poela, meninas. Pra você pedir o poema. Isso. Entendi. É meio subliminar, hein? Né? Tem que ser. E os poemas é justamente por isso, assim. A gente quer englobar todos os tipos de arte que a gente conseguir. E cada peça tem um poema especial feito pra elas. Né? Então, é exclusivo. E quem que faz o poema? Sou eu. Você. Isso. Né? Aí, ó. Tô vendo... Todas as peças, as pulseiras e tudo mais ali. Todas. Só que a Rafa, ela faz o poema depois que a peça é vendida. Isso. Especialmente pra pessoa que comprou. Exato. Só abrimos uma exceção pra almofadinha, né? Pra almofada, pra sortear, né? Daqui ela já vai pro seu dono. Entendi. É, que aí vai pro ganhador. Ah, por exemplo, eu senti um cheiro estranho aí. Estranho não, é um cheiro massa. Estranho bom, né? Né? O que 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 é? Vocês fizeram essa fita aí? É, a gente trabalha com... Ah, é. Todos os sentidos a gente vai mexer. Ou foram os chineses? Pra mexer com todos os sentidos, então... Porque hoje em dia quem faz as coisas são os chineses, né? Não tem mais... Tipo, isso aqui é chinês. Isso aqui é chinês. Aquela câmera? Não é? Não, é. Essa essência é truço. É uma essência madeirada. Então, é que a gente ficou na dúvida, né? É homem ou mulher que vai ganhar? Então é uma coisa... É uma coisa, né? Serve pra todo mundo. Quem vem aqui, traz várias coisas de lacinho. Vocês trouxeram um monte de coisa aí, mas... Por exemplo, é... Como é que vocês divulgam o trabalho de vocês? Vocês têm usado... Vocês têm um espaço físico? Ou é a internet mesmo? A gente tem um ateliê de produção, que dá pra receber as pessoas lá também. Só que o intuito não é servir de loja. A forma de divulgação tá sendo pelo Facebook, pela página que vocês estão vendo aí. Compartilhando. Compartilhando. Por enquanto, é isso, né? A gente tá bem no comecinho. Faz um mês que a gente... Um mês que a gente... Iniciou o projeto de fato. Tudo. Já temos quase 200 pessoas que curtiram ali, que estão acompanhando a gente. Tá crescendo, mas devagarzinho a gente vai conseguindo um espaço maior. É, um espaço físico. Meus queridos, alguém da plateia aqui, imensa, que está aqui presente hoje, tem alguma colocação, alguma pergunta a ser feita? Você, Garrido, que é um rapaz cheio de colocações e perguntas, nas horas indevidas, tem alguma coisa? Alguma curiosidade que você queira saber? Hã? Sim ou não? Os produtos que vocês manufaturam são voltados para um público mais feminino, masculino ou para ambos? Você se interessou por alguma peça? Não necessariamente. Até por isso que eu tô perguntando, que tô vendo mais peças para o público feminino. Certo. O Garrido acha que as peças são para o público feminino. Ele está correto? Ou não? Ele está aberto para todas as pessoas que quiserem. Isso vai servir de dica pra gente. Hã? Vai servir de puxão de orelha pra gente. Infelizmente, a princípio, a gente tá fazendo mais pro público feminino, porque as mulheres são muito mais consumistas do que os homens. E aqui tem vários caras e a gente mostrando várias coisas de menino, né? É porque vocês não conhecem. Vocês não conhecem Shugnade. É. Se vocês tivessem conhecido Shugnade, vocês iam ver o limite do consumismo. Oh, meu Deus. Cadê? Do que o homem pode chegar. Aqui entre nós tá difícil, né? Só lojas Renner e C&A, Magazine Luiza. Eu agradeço a minha mãe por muitas das peças que eu uso terem sido adquiridas por ela. Né? Sem eu nem precisar ir na loja. É o cúmulo do conformeiro. Diga. Peraí, temos Tubarão aqui. Tubarão. Ele contou uma história falsa. É um fake. Ele que é um fake, além de Tubarão, ele é fake. Contou uma história falsa sobre o seu apelido Tubarão. Qual que é a pergunta, filho? A pergunta é a seguinte. Você escreve o poema depois que a pessoa já adquiriu a peça. Isso. Você olha pra cara da pessoa e escreve o poema. Não, não preciso olhar pra cara da pessoa. Não, não. É, teve a foto, né? No Facebook. Ah, entendi. Mas quando a pessoa compra, eu faço o poema pra peça e pra pessoa. Só aquela... Você compra um poema e a peça. O poema vem de mimo, eu diria. O poema é um brinde. De repente, você comprou... É um presente, um mimo, é. Você comprou e não gostou do poema. Fala, louco. Não, isso não vai acontecer, né? Só gostei do poema. Tomara que não. Quero devolver a peça aqui, ó. Por favor. Eu fiz o poema, eu quero outra. Quantas pessoas temos aí online? O cara tá no PornTube, o outro... Tá no chat do UOL. Olha lá. Patrícia Pilar fala reservadamente com... O que é? De Cro 28 CM. Quem que é esse aí? E aí? Quantos viewers? Vocês não sabem, mano? Ensina o cara a ver. 17 mil viewers. 17 mil, meu. É quase Brodowski, ou não? Ou não? Eu não sei quantas mil pessoas tem em Brodowski. Não sei se chega em mil. Né? Ó, mas eu tô aqui andando e já esbarrei algumas vezes aqui nesse piano. Eu tô fudendo com tudo andando, segundo o amigo da câmera ali. Que tem um palito de fósforo na câmera, você viu? Filma ali, mano. Filma ali. Olha aí. Muito bom. Olha que beleza. É brasileiro, né? Opa, e também a gente não teve dinheiro pra comprar foco também. Então fica mais ou menos assim. Tem um piano gigantesco aqui. Quem que toca? Vamos usar isso como atrativo para os homens. Os homens também apreciam música, então a gente também não tem só as peças femininas. É, mas você usa todas as oitavas aqui? Ou não? Ah, depende da música. É? Ou não? É só o... Aquela... Não, não pode ser, né? É muito grande pra não saber tocar. E qual que é a fita aqui? Me explica, qual que é a história? Peça, pô, ela também tem peça musical. Você dá uma peça musical pra cada... Não. Aí tem que comprar pelo menos uma meia dúzia. Não é tudo voltado para as peças. Entendi. Aborda todo tipo de arte. Se a gente quiser, na verdade, não tem limite. É a gente que escolhe, assim. E a gente resolveu fazer peça musical, a gente vai... E vocês vão tocar e cantar aqui? Isso, a gente vai. Vamos, vamos. É? Logo mais, exato. O que vocês vão tocar e cantar? É uma composição da Rafa. A Rafa é... Então, no final, a gente toca a música. Isso. Nesse mega... Nesse mega piano aqui, hein? Meu Deus, hein? Muito grande. Dá pra dormir em cima dele. Dá pra usar o travesseiro, inclusive. Travesseirinho, é. Muito útil. Hã? Ó? Que beleza. Algum amigo aí perguntando coisa em casa ou não? Por que eu falo amigo, amiga, irmão, irmã? A pessoa é... A pessoa é antissocial. Vocês não sabem? Nós temos Natália nos bastidores, que tá lá filtrando as coisas, mas a gente não tem muita noção de onde ela está. Vocês querem fazer alguma colocação? Vamos ver as peças aqui. É, vamos falar das coleções, né? Eu sou ruim do bagulho. Eu não nasci pra... Não, tudo bem. Tudo bem. A gente ensina. É. Aí, ó. Vamos ver aqui o que eu posso notar aqui. Garrido. Você que tava reparando ali nas peças. O que que te chamou a atenção ali? Ó, as bolsas, né? Hoje isso tá bem em voga, né? Parando de usar sacolinhas plásticas. Em voga? O que que é isso? É algo que pertence ao momento com grande importância. Algo relevante pra um tempo na sociedade. Algo que está em voga. E está em voga. Certo. Você acha que as bolsas estão em voga, no caso? Certo. Isso mesmo, José. É, porque além da questão da... Você não fala em português? Eu falo pouco. Eu falo mais o coloquial, né? Mas eu sou um cara letrado, pô. É um acadêmico, né? Na verdade. Existe essa coleção de bolsas, então. Então, é o seguinte. As bolsas estão em voga, né? Segundo Garrido. É o seguinte. Atualmente a gente tá trabalhando em três coleções. Aqui a gente trouxe produtos das coleções misturadas. E no Facebook vocês podem ver que vai ter um álbum de bazar peça única. Lá foi lá que a gente começou. E agora a gente tá trabalhando nessas novas coleções. A gente trouxe algumas peças das novas coleções. Quais são as coleções? Então. Uma coleção chama Coleção Sereia. A gente trouxe algumas pecinhas da Coleção Sereia, que são essas sapatigas aqui. Com os brinquinhos. E os acessórios de cabelo. As tiaras. E a bolsa de mão. A gente tem também uma outra coleção. Que é... A gente criou uma personagem para a peça Tuela. Que são as Marias. Hoje a gente só trouxe uma Maria. Porque a gente esqueceu de trazer as outras Marias. Acontece. É, Marias esquecidas. E essa daqui é a Maria Gatinha. E são as personagens. A Maria Gatinha. Garrido quer fazer mais uma colocação das sacolas aqui. É sobre a Maria? A Maria Gatinha? É, tem a Maria Gatinha. Mas a Maria Gatinha e as outras sacolas... É... Eu falei aqui, falando algo que tá em voga. Por causa da substituição de sacolas plásticas. Mas elas não tem nada a ver com as sacolas que são vendidas no supermercado. São muito bem feitas, bonitas. E, nossa... O que eu tinha dito antes... Mas é muito importante isso que você disse. A gente... Claro, mas é você usar em grande estilo uma sacola. É... Pode acontecer isso? Pode, claro. Você garante que não solta as tiras? Não solta. É? Desculpa. Cuidado que tem coisa dentro. Tem coisa dentro, desculpa. Mas ela é bem grandona. E ela é feita com retalho. Então eu também tô reaproveitando vários materiais nela. É uma técnica que chama patchwork. Você junta todos os retalhinhos e monta uma coisa nova. É bonito. Você gostou, né, Garrido? Hã? Gostou? Você quer... Fala, fala. Tá em voga. Tá em voga. Compraria uma pra minha mãe. Você quer comprar essa daqui? Tá baratinha. Quanto custa? Quanto custa? Quanto vocês vendem uma sacola dessa na internet? Essa daqui tá R$70,00. Aquela ali R$25,00. E aquela ainda não tem preço. Porque a gente tá terminando a coleção agora. A gente não lançou, na verdade. A gente trouxe aqui primeiro. Entendi, mas não é nada fora do normal, até barato. Não é? Não, o trabalho também artesanal tem que ser valorizado, né? Claro. É porque... É o valor agregado, não é? Da arte. São peças de arte, né? Na verdade. São peças únicas. Não é nada feito por crianças chinesas. São esculturas que a gente veste. Que legal. E são apenas três crianças chinesas que elas usam. Né? Só três. E são todas credenciadas. Mentira. São vocês mesmos. Mas você me falou da coleção da Sereica, da Gatinha. São essas coleções. Essas duas coleções. Vocês estão... Isso. Tem a peça única, né? O bazar é a peça única. Que a gente tá aproveitando todos os materiais. E, por exemplo, essa pulseirinha aqui. Ela é feita de caixinha tetra-part. É a mesma forma de reaproveitar o material, levantar uma graninha, também retalho. Uhum. E a última coleção, como a Rafa disse, que não tem o preço, é porque a gente não conseguiu fechar nem o nome, nem fechar os produtos. Mas vai ser uma mistura de vintage com... Alguém sabe o que é vintage aqui? Ah, muito bem. O Vital sabe, a gente vai pedir uma explicação pra ele. Pera aí. O que é o vintage? É o disco. É o disco. É o disco. É o meio do seu... Moleque louco. É isso aí. Hã? É... Tá perguntando pra mostrar as caveirinhas. É que está muito em voga as caveirinhas. Tá em voga, então. Tá em voga as caveirinhas, né, gente? Tá, no meio do seu... Do voga do garoto. Tem o chaveiro. Tem o chaveiro de caveirinha. Vamos puxar tudo, pera. Você quer que você quer ouvir minha voz? O que que é? Não? Tem a bolsa de caveirinha, o chaveiro de caveirinha. Eu estou usando uma sapatilha de caveirinha. Ó. Caveiras estão em alta. Caveirinha em voga, Garrido. Caveirinha em voga, com certeza. Mas eles estão perguntando alguma coisa especificamente aí? Quem que tá falando das caveirinhas aí? Hã? Pediu pra mostrar. Gostou, agora fala se gostou. Só que pediu aí, tem o nome? Agnes. Oi, Agnes. Obrigada, Agnes. Agnes. Valeu, Agnes. Agnes ou Agnes? Ah, bom. Um salve para ela. Um salve, Agnes. Que beleza. Hã? Ó, se você quiser, Agnes, eu não sei. Talvez você conheça as meninas. A gente vai sortear. Talvez seria que tem caveiras aqui, ó. Tem, tem? Espera aí que eu tô pegando. Eu tô pegando de uma maneira. Tá vendo, ó? Mostra as caveiras aí, ó. Ó. O camarada ganhar, ele tem que sortear. Tem que compartilhar no Facebook aí, na página inicial da TV Fuligem. A página da peça por ela e a página do TV Fuligem. Alright? Qual que é a pergunta aí? Tem uma pergunta aí sobre um... Qual que é a feita? Coleção Tiara Sereia. Coleção Tiara Sereia. Essa coleção é uma amostra de uma forma que a gente trabalha, que é... A gente não consegue planejar que coleção que a gente vai fazer. A gente olha para a peça, começa a fazer e aí tudo acontece. É a peça que faz a gente, não é a gente que faz a peça, sabe? Entendi. Acontece isso, a gente começa a fazer, de repente, a peça escolheu o que ela quer virar, sabe? E a coleção Tiara Sereia aconteceu assim. E a partir do momento que ela foi virando... Você trouxe aqui, né, algumas... Eu trouxe, eu trouxe duas tiaras sereias. É que agora a coleção Sereia está se expandindo. A gente começou a fazer a sapatilha. Eu achei que pudesse ter um cheio de peixe, né? Porque eu fiquei imaginando esse lance da sereia, a gente já levantou essa bola. As sereias são cheirosas. Só que pode acontecer, né? Vai saber. O tubarão quer saber o que, tubarão? Se elas mesmas são as modelos? É, no caso, na coleção das tiaras sereias, sou eu que estou modelando. A Rafa faz tudo, ela é sensacional. Carol, para com ele. Que beleza. A Carol. Quem fotografou foi a Carol. A Carol. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo aí. E o amigo que está na sua residência, pô, para ganhar, a gente já falou. Para ganhar aqui, ó, vou... Pera aí, mano. Ai, pera aí. Deixa eu testar. É bom, né? É bom, é. Já, é, vai vir com o meu cheirinho agora também, amiguinho. É minha orelha. É o seguinte, compartilha aí os... O bagulho aí, TV Fully, gente. Tá escrito lá. E peça por ela. E peça por ela. Então você não ganha. A gente vai escolher. Vai rolar agora uma banda muito boa. De Ruiz de Fora. E... Qual que é o nome? Fungus Funk. É o negócio seguinte. Manda sua pergunta aqui também. Certo? De repente a gente... Sei lá. Te dá alguma coisa, um brinde aí. Sei na sua vala. Ou... Sei lá. Qualquer outra coisa. Certo? Se quiser ligar aqui, 3620... 63... 69. 3620, 63... 69. Você liga aí, já era. Vamos aí pro Fungus Motherfucker. Qual que é o nome do bagulho? É nóis. Vamos aí. Vamos aí. Oi? Polícia no ar. Polícia no ar. Polícia no ar. Agora eu sou um eletrônico, sou biônico Sensacional Aposentei no que gravou o manual Agora eu tenho um eletrônico, supersônico Sensacional Como eu, na era virtual, tudo se transforma Ou melhor, copia e cola Ctrl-C, Ctrl-V é o meu comando No meu mundo virtual sou o que mando Achei agora isso, só falta instalar Quem tem o craque que faz isso funcionar Me logar no lugar é pra já Tem um atalho no botão inicial Conectei em mim ao mundo virtual Agora eu sou um eletrônico, sou biônico Sensacional Aposentei no que gravou o manual Agora eu tenho um eletrônico Supersônico Sensacional Já tô tomado Infectado, tô compartilhado Eu tô no mundo virtual, tô digitalizado Eu tenho habilidade aqui nesse cenário Eu sou um ser humano ou um código binário Agora já não sinto nem meus pés Navegando eu tô perdido no converse Através do anelais, meus três A busca é a ferramenta de Moisés E aí E aí Música Sou biônico, sensacional Aposentei, não fica, fumo manual Agora eu tenho um eletrônico, supersônico Sensacional Aposentei, não fica, fumo manual Aposentei, não fica, fumo manual Tudo que eu quero, eu quero muito, muita coisa e tudo muito difícil Será que tudo que eu queira tem que ser com tanto sacrifício? É... O mundo não conspira ao seu favor Perde tempo parado, procurando o que há de errado Nunca tá bom, não ouve som Eu sei qual é, de vez em quando é foda É... Tá na hora de fazer melhor, muito melhor Pra realizar seu sonho tem que ter suor Muito sangue, muita calma, coragem, habilidade, atividade Praticar de muita calma Se contorce na cama e o pijama vai dormir sozinho Conhece, consegue, mas não segue o caminho Quem sabe um atalho não me facilita Quem sabe a minha história já não está escrita Na hora de fazer melhor, muito melhor Fazer aquilo tudo que sabe de cor Acha que é especial, é fundamental, mas não é suficiente Trabalho pra caralho, veemente Até que a mente é o regente da gente As vezes você faz, mas não se satisfaz Talvez você faça melhor Talvez seja capaz, talvez não queira mais Mas se quer o esforço é maior As vezes você faz, mas não se satisfaz Talvez você faça melhor Talvez seja capaz, talvez não queira mais Mas se quer o esforço é maior Oh, não para não Desse jeito funk tá ficando bom É a prática que leva à perfeição É você, sua disciplina e sua dedicação Oh, 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 não para não Não, 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 não Segue no embalo, segue seu instinto E solte o freio de mão Livre de obstáculos Livre de cálculos E fui de acordo, sempre tem regrado Livre do passado E desapegado E conectado com o que é sagrado As vezes você faz, mas não se satisfaz Talvez você faça melhor Talvez seja capaz, talvez não queira mais Mas se quer o esforço é maior As vezes você faz, mas não se satisfaz Talvez você faça melhor Talvez seja capaz, talvez não queira mais Mas se quer o esforço é maior Oh, não para não Desse jeito funk já ficando bom É a prática que leva à perfeição Agora é só correr pra braço e se manter em ação Oh, 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 não para não Não, não, não Segue no embalo Segue seu instinto E solte o freio de mão Aperto no embalo Aperto no embalo Mais esfuí A CIDADE NO BRASIL 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 O que mais? Onde eu acho um ateliê ou loja delas Elas fazem peças fora das coleções Tipo personalizado Porque quando eu for em Ribeirão Quero dar um por lá Entender, ela quer visitar vocês Então onde que? Fala pra ela entrar Qual que é o nome? Ela é a Cial Cial Entra em contato com a gente Na página Curte a página A gente vai te passar o endereço Você pode tomar um chá com a gente É, a gente faz um chá A gente faz trabalho personalizado É, que chá que é esse aí Que vocês vão... Ah Não, é chá normal Não pode falar Beleza Não, vocês se inspiram de outro jeito É chá de meninas De repente Vocês estão por dentro da política Da nossa cidade? Olha, eu andei vendo Algumas coisas aí Então eu tô com medo De falar alguma coisa E o Rafael Silva O Cícero Gomes, na verdade O Cícero Gomes Ele que parece o Tommy Lee Jones Que é muito parecido com ele Interpreta mal e... Eu não sei Eu vou ficar na minha Vamos chamar nossos camaradas aqui Que estiveram nos panelastos Lá no protesto Pá Marcos e Vinícius A salve de palmas Olá Que beleza Que beleza Você consegue... Quer sentar aqui? Vem cá Vem no colinho do tio Não Pelo amor de Deus O cara é grande Eu não quero não Hã? Hum Vamos Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Vocês tiveram nos... Foram dois atos Né? Dois panelaços Isso Vocês tiveram nos dois? Estivemos nos dois Explica pra gente O que que está acontecendo Para um amigo que está em casa Que só quer saber De ver o mundo canibal E... Outras bobagens O que que está acontecendo? Então eu acho que Umas três ou quatro semanas atrás É... A toque de caixa Assim Na calada da noite Os vereadores de Ribeirão Preto Aprovaram um aumento De 40% No próprio salário O que é legal Nos dois sentidos Né? Porque quem não gostaria De aumentar o próprio salário Mas a gente considera Que isso é antiético Imoral E isso acabou Despertando A consciência do pessoal E aí o Caio Amaral Que a gente conheceu Através dessas articulações É... Fez um evento Convocando para o panelaço Né? No Facebook Fez um evento Começou a convidar o pessoal E todo mundo foi aderindo Convidando seus amigos E na terça-feira Dia 27 de março Tinham mais de 600 pessoas Né? Que marcariam presença No evento Não foi todo mundo Mas ocorreu O primeiro panelaço Onde Mais ou menos 100 pessoas Estiveram lá É... Dentro desse ato Tinham cartazes É... Palavras de ordem A gente Chegou numa sessão Da câmara Onde estava ocorrendo Uma votação De aumento Do salário Dos servidores É... E aí Aconteceu o seguinte Tinha uma moção De repúdio Que é um documento Com muitas assinaturas Cerca de 350 assinaturas E... Esse documento Foi entregue A uns assessores Que estavam Lá na câmara Isso no final Da sessão Inclusive assinaturas De muitos servidores Que assinaram Aderiram a campanha Do panelaço Ali na hora Também E foi entregue E foi entregue Por um dos assessores De algum vereador Isso Ou sabe-se qual o vereador É... O assessor O assessor do Cícero Cícero Gomes E o Tommy Lee Jones Daquilo de Ribeirão O assessor do Cícero E ele fez igual O Mib Apertou o flash Apagou E apagou a memória Ali daquele documento Mas pô Qual foi a ideia brilhante dele? Rasgar o documento Na frente dos manifestantes Isso foi registrado? Não Não foi registrado Mas as pessoas viram Isso gerou Tem várias testemunhas Gerou revolta Assim na hora Mas o pessoal Nem pra tirar um xerox Também, hein? Pois é Mas o ato Esse ato Desmedido Do senhor Donizete Paixão Assessor Motorista Capacho Do vereador Cícero Gomes Do PMDB Que aliás Está há 30 anos Na Câmara Municipal Político Assim Profissional Conhece todas As maldragens Os meandros Da Câmara Municipal Um relicerviçal Do poder mais sujo Que tem nessa cidade O que ele fez? Rasgou o documento E deu um puta gás Para o movimento Aí o panelaço Virou panelaço aço Porque a partir dali O movimento Acabou crescendo ainda mais E ainda Fora o aumento Do salário Do vereador Já existia também O aumento De número de cadeiras Da vereância Em Ribeirão Pé da Câmara De 20 para 26 cadeiras Então a gente 27 Isso engrossou o caldo Mas não teve briga Não teve nada A gente tem umas imagens Está rolando imagem aí Do pessoal Olha que beleza Cheio de cartolina Parece a gincana lá Que tinha na auxiliadora De vez em quando Quando a gente Jogava lá O Interclass Mas Rolou isso aí A gente teve até notícia Eu vi no UOL Em vários lugares Todos os meios De comunicação Em que pé Em que pé Está Essa manifestação Ou pelo menos Surtiu algum efeito Dentro das decisões Da Câmara Municipal É Os vereadores Pelo que parece O que tem anunciado O presidente Da Câmara Não estão querendo Recuar Perante esse aumento Eles No segundo Panelaço Nós fomos todos aí De preto Em luto pela ética Entramos Ordenariamente Lá De modo que Nós respeitamos Novamente a casa Nós pedimos a voz Nós fizemos Uma carta Tentamos Falar Ler essa carta Lá Pedimos o microfone Nós não fomos atendidos Mais uma vez Nós Sequer fomos respeitados Como cidadão Nós queremos Participar Nós temos o direito Democrático De participar Nós queremos ser ouvidos Queremos ser respeitados Esse movimento é para Todas as pessoas Que votam na cidade Ribeirão Preto Exatamente Que deveriam se preocupar Inclusive Deveria se preocupar Um pouco Para onde está indo O dinheiro O erário Que Ano de eleição Evidentemente A nossa amiga Darcy Com suas mirabolâncias Inaugurando várias fitas Parece que Dentro dos que votaram A favor Não teve ninguém Que votou contra Né O homem Só parece Três ou quatro Vereadores Que ficaram acima do muro Três se abstiveram Silvana Rezende Walter Gomes E o delegado Zanferdini Que além de vereador É delegado também A gente sabe E o Palincas Faltou O Palincas Que maravilha Que sacana Só tem âncora De jornal E o cara Com programa De rádio Puta que pariu Que loucura A gente vai A gente vai se candidatar Em breve A gente está aqui Com o nosso programa Com a nossa TV Em breve Você vai poder votar Em mim Que tal A partir de 2013 Treze mil reais De salário Treze mil Mais subsídios Mais subsídios Mais assessores A Câmara paga tudo Paga até o O combustível Do carro Do assessor E de tudo mais E você vai ter Bastante tempo Para votar Muitos nomes De rua De praças Homenagens Que é extremamente importante Entregar título De cidadão O seu trabalho Vai ser isso Que beleza É um trabalho É um emprego Do futuro O Jonathan Você quer saber Vai ter mais um panelaço O terceiro ato Sim É o terceiro ato consecutivo O primeiro foi na terça O segundo na quinta Agora novamente Na terça Feira Apesar da Da tentativa Dos vereadores Principalmente Cícero Gomes De dar um pouco de medo No pessoal Que está se mobilizando Porque ele Encaminhou denúncias Para a polícia No primeiro Panelaço Isso No primeiro panelaço Acusou os manifestantes De ter depredado O patrimônio público O que na verdade Tinha mais de 10 câmeras O desafio era encontrar Uma imagem Que mostre Alguém Inclusive Muitos de nós Olhamos Na quinta-feira Lá E não encontramos Essa depredação Do qual ele afirmou E não tem prova alguma Contra o movimento Que é pacífico E exige apenas Ser ouvido E no segundo Panelaço Ocorreu de Aliás Não no segundo Panelaço Mas na sequência Dos acontecimentos Ele encaminhou Cinco perfis Para o Facebook Para a Do Facebook Para a Polícia Civil Para investigar Supostas Supostas incitações A violência Incentivos Para a Polícia Civil Para a Polícia Civil Nossa Agora o bicho pegou Aí Um abraço Para minha mãe Que é da Polícia Civil Mãe Um beijo para você Que está aí Um abraço Para os amigos Da Polícia Civil Todos nós temos Então vamos lá Protestar com a gente Polícia Civil Polícia Civil Médico Profissão Como todo mundo Cadê o aumento Para o Policial Civil De 40% Para o Policial Militar 40% Não tem Amigo Cícero Você está fumando pedra Você está loucão Qual que é a situação Arrumou outra mulher Está precisando de mais dinheiro É isso Precisa de mais dinheiro Para casa Para sustentar cinco famílias Qual que é Que loucura É bom salientar Que uma das justificativas Do Cícero Foi que É preciso aumentar O salário do vereador Para ele não se sentir Tentado pela corrupção É Então ele Essa foi uma das suas justificativas Ele justificou isso Que beleza Sobre Sobre as suas consecutivas reeleições Já está há 30 anos no poder Ele disse que No primeiro No segundo No terceiro mandato O vereador não sabe Ele tem que continuar Para aprender Então a gente tem que pensar Eu acho que deveria haver um Sei lá Um curso Sujeito Uma graduação Para administração Em cidades Mas devia ser Pré-requisito Existe Mas devia ser Um pré-requisito Sei lá O cara vai O cara Vem a outra Uma braboleta A outra Uma braboleta No centro E vai ser vereador Meu cara A gente está batendo Na tecla Tiririca vai ser A prefeita de São Paulo Lindo A gente está batendo Na tecla Que política Não é profissão Então essa Profissionalização Da política O sujeito Que vai lá E se agarra No poder Como se aquilo fosse Um meio de vida Para interesses próprios É, mas é difícil É muito difícil Inclusive em muitos países Eu acho que Se não me engano Os países que compõem a ONU Estados Unidos Por exemplo Os vereadores Não tem essa Profissionalização É uma questão Eles não são nem remunerados Eles não são nem remunerados Eles têm a honra De servir ali Eu acho que podia pintar A câmera de amarelo E virar uma grande caçamba Mesmo De lixo Dessas de entulho Podia ter Se pintar um telefone Imenso Atrás Sei lá Então nós convidamos O pessoal Que quiser participar Do movimento Panelaço Luto pela ética Tem o perfil do evento Tem o perfil do evento Quem quiser procura A página no Facebook Movimento do Panelaço Amanhã às 18 horas Estaremos lá de preto Com cartazes Com uma carta novamente Com algumas alterações Nós queremos Que eles revoguem O aumento de salário Que diminuam O número de vereadores Que continue Do jeito que está E que o presidente Da Câmara Se redrate Pelo que foi feito Pela atitude Do seu assessor José Donizete Paixão Que rasgou A nossa moção Nosso documento A manifestação Do povo E saiu debochando Ainda de nós Muita paixão Pelo povo Pela democracia Essa coisa passional É verdade Eu conheço Paixão Para esse novo ato A gente fez um requerimento Por vias legais Na Câmara Para solicitando O uso da tribuna Então o nosso objetivo É que Seja aberto Esse espaço Para que o movimento Fale Na tribuna Perante todos os vereadores A imprensa E as pessoas Que estiverem presente Então eles tem que votar Esse requerimento Ou eles podem aceitar Nós falarmos Ou não Vocês já pensaram Em Molotov Ou sei lá Então Bom você ter falado disso Porque a gente já sabe Que uma das articulações Deles É deixar a polícia De uma forma Provocativa Como se fosse um bando De badeneiro Para qualquer ato Que saia da Pacificidade Vamos dizer assim E seja punido Velementemente E desarticule o movimento Entendeu Eles vão A polícia vai agir De uma forma assim Provocativa Mas o movimento É pacífico O objetivo é ser pacífico Não pensamos em Molotov Então para com isso É um movimento Não violento Mas não é pacífico É pacífico Pacífico Mas o movimento ativo Ativo Bom Vamos fazer o seguinte Irmãos O negócio é o seguinte Se você tiver pergunta Qualquer colocação Queira fazer Entre no nosso chat A gente vai dar O último intervalo É flat break Mas a gente não está Na bandeirantes E Aí a gente vai Ouvir as meninas Tocarem aqui Uma música Qual é o nome da música? Corra você Corra você Corra você Maravilha Corra você A gente vai tentar Com esse super equipamento De áudio Que a gente tem aqui Fazer um som E o que acontece Que a gente vai Sortear o travesseiro Também de caveirinha Aromatizado Para você dormir Como se tivesse Sei lá Lá no Aonde? Aonde? No final do arco-íris Certo? Que beleza E E aí E é isso Pode ser? Quem que vai tocar agora? Ambulantes Os camaradas de São Paulo O som chama Som Mozum O Mozum É Mozum Os caras são muito loucos Que a gente encontrou os lá E um beijo para todos Vamos aí Daqui a pouco a gente volta Um grande abraço Aí Panelaço neles Tchau E aí Tempo de cê Aaaaaah 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 A chama é eterna dos blocos A chama é eterna dos blocos Culturas e tradições Culturas e tradições Menino, eu disse bem Cuidado com este mundo Guayaca, Guayaca, amor Guayaca Guayaca, Guayaca, amor Guayaca, 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 Guayaca Guayaca, 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 Guayaca Chama a eterna dos povos Chama a eterna dos povos Culturas e tradições Culturas e tradições Menino, eu disse bem Menino, eu disse bem Cuidado com este mundo Cuidado com este mundo Guayaca, Guayaca, mundo Guayaca Guayaca, Guayaca, mundo Guayaca Guayaca, Guayaca, mundo Guaiacá, Guaiacá Guaiacá, Guaiacá Guaiacá O sistema quer Transformá-lo numa máquina de consumir Proteja-se Com todo poder natural Encontre na sua vida O bem Viva positivo Viva muito além Encontre na sua vida O bem Viva positivo Viva muito além O sistema quer O sistema quer O sistema quer O sistema quer Transformá-lo numa máquina de consumir Transformá-lo numa máquina de consumir Proteja-se Defenda-se Proteja-se Defenda-se Com todo poder natural Com todo poder natural Com todo poder natural Com todo poder natural O bem, viva positivo, viva muito além Encontre na sua vida O bem, viva positivo, viva muito além Música Fuligem Noir E aí, que beleza TV Fuligem, o canal do coletivo Fuligem Aqui diretamente da sede do coletivo Na travessa Tuiuti, número 55 Sabe a avenida Karamuru? Chegou no quintal das Caipirinhas, que é perto da Itatiaia Quintal das Caipirinhas, tem uma travessinha Se você bobear, você passa Aí você vai parar naquela outra ali, como é que chama? Ranjol Pestana Aí você vai parar na Ranjol Pestana Vai ter que voltar pela estradinha de terra do lado do Ribeirão Preto Tem um monte de capivara, cuidado pra não atropelar Uma pode ser a nossa amiga Patrícia Perambulando pela noite Mas tá todo mundo convidado, é só vir aqui Menos o Cícero O Cícero não pode vir aqui Porque a gente não gosta muito dele Ele é muito bobo, ele pode chegar aqui e começar a rasgar as coisas E a gente não quer isso Por que rasgar? Que feio o Cícero É muito feio rasgar Não pode O pai não gostou, hein? Que coisa feia Vamos fazer o seguinte A gente vai sortear já? Ou vai esperar até o fim do programa? Vamos esperar até o fim então Mas vamos voltar com as... Com as... Com as... Como eu vou falar? Meninas? Com as moças? Com as puelas Com as puelas Hã? Vamos voltar com as puelas A gente vai fazer um negócio semi-inédito aqui Que é... Fazer uma apresentação ao vivo com um instrumento musical A gente tem algumas dificuldades com o nosso equipamento Então o que vai acontecer? É... Você vai cantar nesse microfone aí Qualquer um deles Cadê? Esse aí, pode ser Ele vai colocar... Vai colocar aqui o... Essa caixinha de som bem fuleira Opa! Fez algum barulhinho? Acho que é nesse computador aqui que tá acabando a pilha A música chama Peça Puella A música chama Corra Você É lógico, eu tô muito louco Esse café aí, o que vocês botaram nessa porra? Hã? Esse adoçante aí é estranho, hein? Para que ó, seu computador tá fazendo barulho Aqui vai fechar É... A música chama... Corra Você Corra Você Eu vou correr daqui a pouco aqui Porque o pessoal vai ficar bravo comigo Dá pra rolar já? Tomate Eu... É pra eu... Eu canto no microfone? É isso? Então corra você com as puelas É... Até agora Meu olho escuro Vem aqui Meu amor esperto Vem aqui Meu amor esperto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quer dizer, mas eu, pô, bom demais, que é isso, né? E eu acho que a gente tem um equipamento limitado pra poder emitir o som pra você, irmão, irmã. Mas aqui ficou muito louco, acho que deve ter ficado louco aí também, né? O jogo de vozes, estourou o quê, cara? Cala sua boca aí, vai estourar o C, mano. Muito louco. Vocês têm outras músicas ou não? Tão trabalhando nelas, isso. Tão trabalhando? Nas outras músicas, exato. Pô, mas vocês fazem de tudo, meu. Hã? Pera aí, você tem uma dúvida, eu quero o quê? É porra ou corra? É corra. Porra é você, entendeu? Porra é você. Porra é você. A gente pode mudar, fazer uma letra diferente e colocar sua foto no clipe. Maldito, malaco. Ó, muito louco. Tem essa música aí disponível para download pros amigos em casa? Não, mas vai ter, vai ter. Logo. A gente pode gravar aqui, ó. A gente vai correr, né? E colocar a porra você. Isso tudo a gente deixa registrado lá no YouTube, né? Amanhã ou depois, esse menino aqui, muito especial, ele coloca o arquivo todo. Até as partes que caíram, ele junta tudo e coloca no YouTube. O Vital coloca lá no YouTube. Você pode assistir. Tem um link aí na página do TV Fuligem, que é titular Vídeos. Você clica lá nos vídeos e tem todos os vídeos, os últimos que foram adicionados no canal do YouTube da TV Fuligem. Você pode assistir. Se você quiser assistir a performance das meninas aqui novamente, né? A gravação eternamente em looping, pode colocar lá. O canal é www.youtube.com.br coletivo Fuligem. Coletivo Fuligem. Ou para os outros, o Coletivo Folhagem. Também o nosso salve para o nosso amigo Cruel, que além de péssimo barman, também é meio analfabeto. Ele não consegue entender e surdo, é. Ele não consegue entender as coisas. Meus irmãos e irmãs, é o seguinte. Se vocês querem fazer mais alguma colocação, lógico, né? Que não seja em mim. Hã? O vídeo. Vamos falar sobre esse vídeo já, né? Caminhando para os finalais. Então, cadê? Cadê a taróloga? Ali, ó. Pô. É, mas ela... Hã? Não, tá. Então, mas põe o vídeo aí. Põe na tela aí. Embaixo, embaixo, embaixo. Tem, tem, cadê? Porra. Não tem esse recurso, né? A gente é muito... Vai, vai. Opa. Tem uma musiquinha, hein? Não dá para a gente ver, né? É tudo muito novo para a gente. Vocês não estão entendendo. A gente pode fazer uma introdução aí para o vídeo? Vamos lá, ó. Uma introdução para o vídeo. Hoje eu recebi uma ligação do Márcio Bach, que é um artista, um músico também, do Engasga Gato, e disse que tinha composto uma música falando dos acontecimentos da Câmara e da... Enfim, focando mais o ato do Sr. Donizete Paixão, assessor do Cícero Gomes, né? Ele rasgou o documento e aí ele fez a música em homenagem a esse ato, né? E a música se chama Não Rasgue o Meu Documento. Tem, tá na agulha aí? A gente gravou isso, é um samba. Tá na agulha, o Márcio Bach foi o nosso professor também, saxofonista, multi-instrumentista, ator, muito, muito, cara, muito louco, muito amigo meu. Compositor. Compositor e fodástico. Põe aí, põe na tela aí, latido. Nós não temos imagem aqui, deixa eu ver ali. Acho mais bonito aí, sorrindo. Olha que beleza. Oh, meu senhor, não rasgue o meu documento. Oh, meu senhor, não rasgue o meu documento. Meu documento é a minha identidade. Oh, meu senhor, larga-te ser rabugento. Oh, meu senhor, larga-te ser rabugento. E vê-se para ti, vem minha dignidade. Oh, meu senhor, é assim eu lamento. Oh, meu senhor, é assim eu lamento. Não acredite que só existe a impunidade. As vezes a vida vem contar As consequências do que se fez Seja na lei do lugar Na lei do mundo ou na lei de vocês E não adianta não vou calar Eu sou o povo Sou a voz da vida E pegou a ponta A tua atitude Descentida Oh, meu senhor Oh, meu senhor, não rasgue o meu documento Oh, meu senhor, não rasgue o meu documento Meu documento é A minha identidade Oh, meu senhor, larga-te ser rabugento. Oh, meu senhor, larga-te ser rabugento. E vê-se para ti, ver em minha dignidade. Oh, meu senhor, é assim eu lamento. Oh, meu senhor, é assim eu lamento. Não acredite que só existe a impunidade As vezes a vida vem cobrar As consequências do que se fez Seja na lei do lugar Na lei do mundo ou na lei de vocês Então adianta não adianta não vou calar Eu sou o povo Sou a voz da vida Sou a voz da vida E pegou a ponta A tua atitude Descentida Oh, meu senhor Oh, meu senhor, não rasgue o meu documento 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 E larga-te ser rabugento Ei, menino Que beleza, que beleza Vocês viram aí Marcinho Bahia Alexandre no Quelelé É um cavaquinho, né, na real E o Márcio Barro Fizeram uma música aí Para o Cícero não rasgar o documento Senão eles vão rasgar o título de eleitor E vão presos, todo mundo, né Que beleza E aí O que eu ia falar Parabéns, dá sal de palmas para o som dos caras, então Maravilha, é o seguinte Já tem uma camarada aí, nossa Cadê, cadê o tubarão O tubarão Chega aí, mano Ó O cara sai do contexto Não, é uma próxima atração É uma próxima atração Tubarão, vem cá E fala Fala o que a gente vai ter no próximo TV Foligem aqui Próximo? Ah, vai Não, vem cá, Aline Vem cá, Aline A Aline, ela lê tarô Aquelas cartinhas, pá E segunda-feira que vem Ela vai vir aqui para ler o tarô para o Zé Ela trouxe o tarô aí Vamos fazer uma leitura, então Pode ser E aí na semana que vem você volta? Sério, jura? Então vamos fazer a leitura Pode ser voluntário, pode ser o tubarão? Tem que ser você Não Não Pera aí, vamos fazer aí um teaser Um teaser para a semana que vem Aonde é? Pode, pode Fica à vontade, hein Olha lá Arruma um microfone para ela aí, ó Para ela se apresentar, pô Fala um salve aí Porque ela estará aqui A Aline estará aqui Na semana que vem Lendo o tarô Online para você Você entra Põe as suas mãos na webcam A gente vai sortear Calma, pera aí Nós estamos chegando Como é que é isso aí? O rapaz está tentando quebrar aqui Tem alguém filmando ela aqui? Tem Você é a Aline Eu sou a Aline E você? Segundo o tubarão é taróloga Sim, eu faço leitura de mão E leitura de tarô Certo Então, ó Você vai voltar semana que vem aqui Volto No programa inteiro Sim Certo? Certo Que beleza Então vamos ler O que que é? É só você virar a carta para alguém É isso, não precisa de mão Não precisa de nada É isso Tem como você segurar para mim, por favor? Vamos fazer Pode ser de qualquer um Até de quem não quiser Se eu for, ó Lê Lê Se for por internet A pessoa faz a pergunta Específica É E a gente joga Entendi Aí se for uma pessoa da internet Eu preciso do nome dela inteiro Data de notimento Entendi Mas vamos pegar um aqui então Para dar um As meninas Então tá As poelas Aí, ó Então o microfone É uma pergunta Então é o que? Eu tenho que contar É isso? Como é que funciona? Se agora for só para uma demonstração Uma pergunta só Específica Aí a gente vê essa pergunta Aí no próximo programa Se você tem mais tempo A gente vê Vai, fala Você tem uma pergunta aí Alguém tem alguma pergunta? Garrido, você tem Ninguém tem uma pergunta? Eu quero saber Não sei Sobre o futuro A gente também Não precisa ser verbalmente Ah, pode ser na mente Ah, não É não A gente tá ao vivo Vamos lá Tá Vai, vai No cunho amoroso Eu vou Eu preciso sair de perto Porque às vezes minha energia Eu sou meio carregada Desculpa Eu vou sair daqui Eu posso interferir É o Wi-Fi? Não, não, não É Bluetooth Tem que chegar bem pertinho Olha lá Que beleza, gente Ó, mais dois aí A gente faz um truco, hein Não? Vou pedir para você Com a sua mão esquerda Cortar o baralho para a esquerda Mas já fez a pergunta? Ou não? Mentaliza na sua pergunta Eu mentalizo antes Se você quiser fazer verbalmente Pode fazer, mas Faz verbalmente aí Então tá, eu vou querer saber Da minha vida amorosa Isso Vamos abrir a vida amorosa, gente Tá, né Pra isso É Aí com a mão esquerda Você corta o baralho para a esquerda Você quer saber da sua vida amorosa Olha, você está certa disso? Aí você tenta limpar a sua mente Só pensa na vida amorosa Se você tem uma pessoa específica Você pensa nessa pessoa Você tem essa pessoa? Ah, eu quero saber no geral No geral? Quero saber no geral, é No geral Tira cinco cartas com a sua mão esquerda Sem virar Hum, o ceifador de almas De vidas É tipo É tipo Como é que é? Aí aqui Se você não pensou em ninguém específico Vai passar a sua vida amorosa no geral Calma, calma Calma A princípio que eu tenho Quer dizer, eu não O Tarô tem a dizer pra você Que a sua vida Ela tá meio que Nebulosa Tipo Meio que amarrada Certo? Tem nós na sua vida Ela não tá tipo 100% em equilíbrio Vamos dizer assim Só que tem uma carta aqui Que ela te mostra Um conselho Que pede pra você É... Acalmar Num todo É... Limpar a sua mente E pergunta pra você mesmo O que que você quer Se vale a pena Seguir esse caminho Que você anda seguindo Se vale a pena Seguir um outro caminho Ou simplesmente Parar Respirar E não tomar decisão nenhuma Esperar as coisas Acontecer por si só Essa é a dica que eu te dou Aí a outra carta Ela mostra O... O urso É uma carta negativa Porque ela continua A dizer que Que a sua vida amorosa Ela tá com esses nós Com esses empecilhos Que precisa ser resolvido Tá? Aí aqui novamente O tarô ele bate Na mesma década Que continua com obstáculos Que esses obstáculos Existem terceiras pessoas Tipo Tentando atrapalhar Tá? Existe intriga Fofoca Que às vezes Essas circunstâncias Essas coisas Faz com que Você se sinta um pouco Perdida mentalmente Ou até nas atitudes Então ele pede Pra que você pense Pra começar a colocar A sua mente E até o seu coração Em equilíbrio Certo Aí a gente A gente pede Pra você tirar Uma carta só Pra um conselho final Tá? Achei que hoje Pra fazer a avaliação De tudo Tem que detalhar mais O tarô ele é muito amplo Certo Sua Uma carta Só com a sua mão esquerda Tá O tarô ele te diz O conceito Os caminhos estão abertos As portas podem ser abertas Existem boas vibrações Pra vir pra você Mas por enquanto O momento seu Tá nebuloso Então ele pede Reflita E siga com Tenta unir A mente e o coração Não só o coração Não só a mente É esse o conselho que te dá Obrigada Maravilha Salve de palmas Que beleza amigo viewer Semana que vem Então a Aline vai tá aqui Ela já se comprometeu Aí você pode mandar A sua Sua pergunta online Ela vai Vai ler O tarô Certo Vamos aí Faz o seguinte Agora sou a Tia E já vim com as considerações finais De todos os irmãos aqui presentes Quem que vai ganhar O travesseiro Com caveiras voadoras Ou não Essas aqui são asas Ou é pelo da orelha Não São rosas Você precisa de um microfone Para o pessoal te ouvir Tá certo Então beleza Desculpa Tem uma carpa também Cara eu preciso saber Quem compartilhou Tem alguém online aí De nós Hã Ela vai ver Escolhe o nome lá Escolhe o nome lá Que compartilhou os dois Certo Considerações finais então Vamos com Os nossos irmãos aqui Que estiveram lá Viram falar do panelaço Qual é que é a fita agora Brevemente Para a gente já Embora e assistir a novela É isso aí galera Vamos colar lá As 18 horas Na câmara municipal Amanhã Todo mundo de preto Levem cartazes Vamos tentar Entregar a carta Leia a carta Na verdade Lá Os vereadores Os vereadores vão votar Se a gente vai ter o direito Ou não de ler Eles que decidem Se a gente pode ou não Até agora eles não deixaram Hoje foi protocolado Diretamente com Cícero Gomes E vamos falar lá Lembrando que o movimento É não violento Não partidário Totalmente horizontal Sem líderes É uma movimentação Totalmente popular mesmo É um povo que está Cansado de não representatividade Cobrando Não adianta ficar passivo mais Exatamente Sem cobrar Não tem como Eles não vão simplesmente Falar Faz aí Eles vão votar mesmo Benefício próprio Estão na câmara Não pode violência Mas saindo de lá Não estou brincando É um movimento pacífico É o momento de aproveitar O entusiasmo Da galera Que se reuniu Para essa causa comum Em época de eleição Prestar atenção um pouco A gente está incomodando De fato eles Tanto é que tem iniciativas De repressão Inclusive E amanhã O lema é Queremos a palavra A gente vai querer falar Perante os presentes Os vereadores Para explicar Para que a gente está lá E tentar Objetivos maiores Demorou então Nossa amiga Aline Vai estar na semana que vem aqui Vai falar sobre Além de ler O tarot O que você vai falar para a gente? O que você faz mais aí? Lemão? Você é lemão também? Lemão também A gente pode passar uns banhos Defumação Limpeza de ambiente Olha Para tirar o uruca mesmo Tirar o uruca Da hora Legal Então Semana que vem A Aline estará aqui Meus amigos E as meninas O que é que você está falando aí filho? Nós já temos o nome campeão aqui Pega alguém O telefone não É o microfone que chama isso Eu estou meio desatualizado Passa isso aqui para ela Por favor Minhas irmãs O que vocês têm a falar aí Da peça Como é que é? A Letícia Lima Letícia Lima Foi a grande vencedora Salve de palmas É nossa cliente É nossa cliente Que beleza Ela ganhou o travesseiro Então que ela vai agora Poder dormir Tranquila Com a peça por ela na cabeça E cheirosa Considerações finais Das minhas queridas amigas Como é que ela faz Para retirar o travesseiro Uai A gente vai se comunicar Por Facebook Com você Letícia É a gente pode Falar com ela A gente pode Entrar em contato Com a gente conhece Então demorou Suas considerações finais A gente agradece aqui O convite de todo mundo E página está lá Estamos devendo produtos Para os homens Tá Vai acontecer O Garrido Se tiver alguma coisa Que estiver um pouco em voga E quiser trazer Para o Garrido Pode trazer Uma coleção chamada Coleção em voga Em voga Em voga Só para você Garrido Bom No mais meus irmãos e irmãs Estão nas suas casas Letícia Letícia o que? Lima Letícia Lima Parabéns Você ganhou Ganhou o travesseiro Certo? Agora é dormir Estivemos aqui Na sede do coletivo Fuligem Na Travessa Turiti Número 55 Bairro da República Onde só 12 casas Fazem parte desse bairro A população ribeirinha Do lado aqui do Ribeirão Preto Para as capivaras Que a gente manda um salve Um abraço muito forte Para as capivaras E para o pessoal vizinho Aqui também Que não deve nem fazer ideia Do que acontece aqui Nós estamos aqui Com o coletivo Fuligem Semana que vem Estaremos de volta Tem uma coisa muito grande Para acontecer Para a TV Fuligem Nós estaremos fazendo Uma parceria Estaremos fazendo Uma parceria Com 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 uma galera Vocês vão ver Então compartilhem Curtam Cutuquem Façam as porras todas Que tem no Facebook O que vai fechar? Lissabe é de Campinas? Os camaradas que tocam Escapa Eu vou pedir palmas Para Jesus aqui Para todos nós Que beleza Muito obrigado a todos Pela presença E pela audiência Pela presença 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 E não tem nenhum problema Mas eu acho que eu vou fazer esse tempo Agora é o time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.